E aí galera, namorada perfeita, mentira E aí gente, eu tô trocando, esqueci do fc que eu trove Namorada perfeita Tamo aqui com o farm perfeita, junto com a Jabota Cadê? Morreu? Tava tomando o que Jabotinho? Cê tava tomando o que Jabotinho? Sabe aquele leitinho lá que cê me trouxe do sul? Vem cá Jabota, vamo entrar aqui Vamo entrar, vamo ver que eu quero te dar O que? Aqui ó, startando, Turbulence Turbulence, tá startando Entrei, entrei, entrei Eu tô junto com dois caras Puta que pariu, cê tá junto com dez caras Não é dois, é dez Puta vida, mano já era Tá vendo que é o Jeff Perfeito? É o Jeff Perfeito Vamo lá Vai vamo lá aqui ó Matheus tem um BR Que? Bom nome, cara Bom nome, parabens Você vai ser o primeiro morto só por causa desse nome Orra Caralho Mano, pior que esse mapa aqui é bom, sabe por quê? Ahn Porque eu quero, vai Bora, bora, bora Nossa, é legal porque parece um virus Ah eu quero pegou todo, corre Corre pra trás Corre que eu já tô fulldindo Corre que eu já to fulldindo, mas cê não tá nem ligado cê não tá ligado né bicho tu vai me salvar agora em jabato cê vai dar, cê vai dar é é ó eu vou pegar esse baú ai e me protege tá me protege ai eu pego, eu pego, tem nego atras to correndo calma são, são gente pra caralho mano corre, corre já por ti, corre já por ti corre, corre, corre corre, 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 corre pega esse baú, pega esse baú, pega esse baú, pega esse baú, eu bato neles eu bato neles, corre, pula peguei tudo, pego arma vou pegar esse baú, deixa eu pegar, deixa eu pegar, vê os caras pega, pega, pega ai meu Deus do céu, o mouse tá ruim corre, corre, corre tem um cara fudindo aqui do nosso lado corre, 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 corre não fudeu, não, não, sai, tira esse cara vou matar ele na paulada corre, corre, corre pegou a espada corre, 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 peguei a espada, eu vou matar esse cara mata, 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 mata mata, mata, mata uuuuua, pegou tudo, equipe, 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 ai fudeu, fudeu, fudeu to batendo, to batendo, matei, matei na mão ai, tem espada, tem espada corre, 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 corre ta fudindo ah, agora tem seca time, seu filho da puta cuzão e outro aqui, outro aqui matei, matei, matei ah não, a chacina chacina, chacina, dois toshis chacina, dois toshis te da boost caraca mano, tu colocou os itens agora tipo que nem hacker mano, você é um Rasker Zero, não sei isso iiii, eu sou abonimo, só abonimo jump, jump e boost, jump e boost, eu vou pegar esse pau aqui ah, deixa ele, pega aqui, oh, carpe enderpeel, enderpeel em car pocket enderpeel em car pocket sabe o que eu vou fazer, eu vou jogar sem enderpeel, vou pegar o fudima daquele maluco caraca mano oh, tem um cara atrás de mim, fudeu, fudeu calma ai, calma ai, corre, corre, corre eu vou dar o gg não, não vou dar o gg não, não vou dar o gg não, não vou dar o gg não oh, me sqlick matei m8 boó bô boa fudima, fudima, gg gg mano, gg mano gg, dgf ó, tem coisa pra você estude, tó pegando car pocket aqui fudus, fudus, fudus fudus, fudus 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 segue a estrada ta vivendo aqui ó ooh ta vivendo ta vivendo tá azulzinho ó, ó, ó o car pocket já, ó o car pocket já, ó o car pocket ó o piru nooo, tô, 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 estude Toys tu, dropei pra você, dropei pra você, ó, Fudima, Fudima padrão Fudima, Fudina, Fudinar aqui é CARAQUI, 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 CARAQUI Que susto velho, a moral não faz, vai Caralho, faleceu igual o Paulinho, mano Faleceu igual o Paulinho, mano Mano, já era, tamo GG, já é pro time Ganhamos, ganhamos Muito obrigado pro que assistir até agora Esqueci a valer o vídeo E é isso Queima isso aqui, Stux Queima, vou queimar Queima, queima, queima Beleza, bora, 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 bora Bora, 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 bora Tu tem Goden Apple, Goden Apple, Goden Apple, Goden Apple Goden Apple, Goden Apple Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu tô ligado que tem nego que ainda não tem porra nenhuma Então eu tô queimando tudo que eu vejo em baú Pera, 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 pera Queimei full Dima porque eu sou idiota, né Mas tudo bem, né, galera Isso aí, mano, isso aí, mano Mano, eu tô muito ruim no click, sabia? Tô tipo um cu, sabe? Ih, aqueles grandes Aqueles bem gordos, cê não tá ligado Tamo indo, já bate, tamo indo Caraca, mano Quase que eu pulei aqui, ó Ai, 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 cai mesmo Nossa, que susto, achei que cê ia ficar lá pro resto da vida E ia gravar Vamo aqui no fist, vamo encantar as paradas Vamo, 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 vamo Mentira, não tem como me encantar Tem alguma coisa lá em cima, viu? Eu não vi Não, não tenho Ah, já botinou isso, pobre, véi Não sei dizer Mano, certeza que nego não catou um baú Pelo menos um balu, balu, balu Boa, 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 boa Balu confirmado, oi Balu confirmado, é isso Então, quer dizer que tem nove pessoas Nossa, mano, eu nem falei pro pessoal que eu tô com 119 kills, 14 wins, 378 coins, mano Eu tô com 100 coins Segura, agora eu foda esse jabutinho Tá vindo, ó Nooooooo Ele foi tipo o Paulo Tipo, aliás, soprou, mano Esse soprinho aí foi meio bicha, né, jabutinho, mas tudo bem Aham, é isso, ó É bicha Ah, 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 ah Stux Peguei Caraca, mas tô muito palmito, mano Vem, 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 vem Vem cá, Stux Vem cá, Stux Vai, vamo, vamo jogar o Carpack Tem um Carpack Tá, vai Vamo lá, vamo jogar aqui, ó Galera, namoro, ó Agora vocês comentam Vai vir um full dima Vai vir um full ferro Ou vai vir espada encantada Vai vir sua mãe, vai Vai Nossa, caraca Vai vir uma espada, quer ver? Ó, 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 ó Vamo ver, vamo ver Cadê, cadê? Vamo ver a namorada perfeita Vai vir a namorada perfeita Aqui, aquela... IH! Cadê? Ah, foi pra lá atrás de mim, ó Que idiota que eu sou Tá, o que que veio? Dropei o que veio, dropei o que veio Ah, que lixo Vou queimar Queima, queima, queima Beleza, já tá E agora? Guiado, quase Eu vou Vai, vai, vai Agora a gente vai pra onde? Vamo pra cá, ó Ou tem um helicóptero lá Mas agora... Ai, para Ai, para Ai, para Agora a nossa... Para de desgraça Que você tá querendo morrer aí? Tá me pescando aí Eu sou o teu peixe? Então, mano Eu sou o teu peixe Nossa, eu peguei mó de longe Mó de longe, mano Também olha o tamanho desse teu... Opa Como é que nós sobe ali? Gente Tem enderpearl? Sabe como... Sabe como sobe aqui? Como? Tu tem enderpearl? Vai der... Enderpearl Nossa, deve ter uns itens do cacete Nick! 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 Ah, eu tô vendo Nick e Nikita Nick e Nikita Tem dois! Tem dois! Vai, 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 vai Você pinta uma, eu pinta outra Tá Eu sou o Brasil Pega o Fudima Pega o Fudima Não, vou pegar, vou pegar o teu kill Vou pegar o teu kill Ih, tá de anônimos Ih, tá de anônimos Ih, tá de anônimos Ah, pegou enderpearl Pega as enderpearl Pega as enderpearl Deve ter mais, pelo amor de Deus Diz que tem, mano Ele vai precisar pra ir no shopping Peraí, eu tenho um arco Tenho um arco Vou matar ele no arco Ah, então você é o Serelepe Sou o Serelepe Sou o Arqueiro Verde, mano Ó, acertei, mano Ah, então você tá querendo pagar de Arqueiro Verde, então Arqueiro Verde, mano Sou tão verde que eu tô ficando maduro já, mano Cê é logo aí, cachoeira Vai, vai, vai Nossa, mano, tu meteu um boost Não, eu não entendi você, mano É, puuu A buleca Ele tinha tudo Ele tinha tudo Ele tinha a mãe Tinha a mãe? Todos os cusão Ele é os alunos, filho da puta Tchau, tudo, 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 tudo Não, cheguei que eu não ia falar não Tá, vamo lá, matar o outro Vai, vai Matar, vai Vamo… Vamo matar o outro É só seguir na estrada É só seguir na estrada Quer dizer que tu tá mandando de mim agora Ó, ó, ó tá vendo ali ó Ó, tá vendo? Ó, ó, pesquei o Céu O Céu O Céu é um lugar lindo O Artigo O Téu o Céu, bicho Opa, aqui 100 a o Ah, boost de outra, mano. Da boost em mim. Caraca, eu tô errando tudo aí, mano. Bisclique. Vai, vai, vai. Ah, então ele é o transão. Ele tem um arco também. Ah, então ele é o transão serelep. Ele tá transando. Ah, não, não, não. Vai, vai, então você não tem... Vai, vou te dar boost, ó. Vai, vai, vai. Caraca, acertei ele. No, moio, moio, moio. Desmoio, desmoio, desmoio. Não, acertei o jabutinho, mas não sei o que. Tem que parecer que eu tô com dois de vida, mano. Fudeu, fudeu, fudeu. Não, 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 ele não tá ligado que eu tô. Ele não tá ligado que eu tô. Fudeu, fudeu. Já era, já era. Peguei fogo. Esqueci de colocar nossa textura, jabutinho. Não, não, ele tá comendo maçã, cara. Que filho da puta, mano. Caralho, mano. Tô ficando puto com esse maluco já, velho. Tô ficando puto com esse maluco, velho. Eu não posso pegar mais fogo. Esqueci de colocar minha texturinha, velho. Fechou. Ali, ó, vou matar o cara. Nossa, acertei, não foi? Não, acertou rei o viado. Ele deu o back, deu o back. Caraca, mano. Ah, o cara vai ficar coindo. Voltou, voltou. Pegou, pegou. Agora pega fogo aí, lixo. Tava jogando fogo aí, ó. Joga fogo agora. Ah, então cê tá comendo maçã, ele tem maçã pra cacete isso. Cê vai comer, vai comer maçã. Morre aí, lixo. Morre. Morre, se não era bom. Cê não era bom? Ah, ele comprou maçã, acredita? Ah, então ele é o sere. Sere. Então ele gasta dinheiro com o servidor. Ah, não, tu queimou uma coisa que não era pra queimar. VF, mano. Já era. Queimou meus neguinhos, velho. Droga, mano. Puxa, mano. Caraca, hein, mano. Ah, mano, não acredito que peguei fogo, velho. Eu não tenho água aqui perto, velho. Eu não quero que fique aparecendo, gente. Desculpa pelo fogo, gente. Esqueci de colocar a textura. Pera aí, eu acho que eu consigo colocar a minha texturinha aqui. Tu, tem eu, você e mais uns noia. Agora segura foda-se. Não, pera aí, eu vou colocar a minha textura. Cê tem ender... Tá, pera aí, deixa eu... Caraca, mano, agora meu áudio foi lá embaixo, né, mano? Pera aí que travou meu Minecraft, né? Tu tá ligado, né, gente? Deixa eu testar. Ah, agora o fogo foi. Agora sim, mano. Agora sim, agora sim. Vamos pro meio, né, galera. Boa, boa, garela. Boa, boa, boa. Eu não sei pra onde é o meio. Aqui, o cuzão gostoso. É tipo mãe e filho no aeroporto. No mercado, né, mano? X1! É X1, é X1 de maçã. Não, não. Só tem eu e mais quatro e você. Ah, é o demasiadamente bom então você, né? Ó, ó. Não, tem eu e você e mais quatro. Cara, eu não tô acertando um marco em ti, mano. Foda-se, eu quero te matar, eu sou cuzão. Ah, quer dizer então que você... É? Você quer me matar então? Você quer me matar então? Não, parei, parei, parei. Passa, passa, passa. Passa, passa, passa. Dropa a sopa, dropa a sopa, dropa a sopa. Não tenha sopa. Me disseram! Ai, que vida! Tô zoeado, tô zoeiro, tô zoeiro, gente. Tô zoeiro. Tô zoeiro. E aí, galera, vocês tão bem, velho? Eu tô bem. Agora falta você falar hoje. Bacon. Ah, você tá bacon. Vamos entrar nesse caguinho aqui e vamos esperar o pessoal. Vai! Ih, é time! É time! Jabuti, Jabuti, boa, boa, Jabuti. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vai lá pro fist, vai lá pro fist, vai lá pro fist. Vai. Beleza, eu não tô te entendendo direito porque ele tá um pouco lagado. Ih, tá lagado então. Uuuu, os cara tem flecha, os cara tem flecha. Fist, fist, fist! Vai, Jabuti. Tô chegando, tô chegando. Falta pouco. Falta pouco, é? Falta pouco, é? Falta pouco, é? Tô lá, tô lá, tô lá, tô lá. Tô lá, tô lá, tô lá, tô lá. Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô aqui, tô aqui Boa, 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 boa Tô chegando, tô chegando Eu vou chegar fudendo, mano Fudendo, né? Fudendo Cheguei no Fiche Tô aqui, tá aqui, tá aqui eles Tá aqui eles, tá aqui Vai, vai, bora, 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 bora Ah, agora meu namorado também tá aqui, ó, gente Meu namorado também tá aqui Vai, pega ele, pega ele, pega ele Tá pensando que é safada Tá pensando que é safada Ah, agora corre, né? Com o namoradinho, né, safada Ah, agora corre, né? Ih, liga os arcos Penta ele, penta ele Ih, lagou, lagou Nossa senhora Que isso, velho Agora vamos lá no namorado dele Matar aquela Aquela namorada perfeita ali dele Cadê, cadê? Ali, ali, ali Já tô apontando, mas tudo bem Não, vou pegar no arco Pegar no arco Nossa, errei um monstro Ponto futuro Ponto futuro Nossa, quase me catou Ih, ia ser gostoso Ih, travou, travou, já era Boa Não, não matamos Cadê ele? Ah, que vadia Salve pelo gongo hein, sua safrada Cê vergonha, sua gostosa Puta, ele já vazou de novo Tô vendo, tô vendo Vou acertar ele no ponto futuro Nossa, sorrasca Ponto futuro Ai, errei Gente Bora lá, bora lá Errou Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududu Só arco Dá GG Ah, quer com arco agora também né meu jovem Quer arco né Que engraçadinho Para né meu nego Quer arquinho Quer arquinho Desgraçado tá fugindo ainda Tá conseguindo fugir Olha que co gordo mano Que co preto velho O cara tá indo pro meio do bagulho Dá a volta, dá a volta Stux, é mais rápido Tá bom, tá bom Aí acertei ele ó Vai, vai, vai tentando Vai dando a volta Tenho Beleza, boa Vou começar a acertar ele Quantos segundos ainda pra terminar isso? 240 mano 240 é mais de 2 minutos mano Bem mais Tá, eu tô indo aqui pelo barco mano Pelo barco não, é um avião Tô acertando muito ele Stux Boa, boa, boa Boa, boa Por que você acertou? Eu não te acertei Lol Dota Oxe Hoje Oxe Tô aqui no barco mano Ah, tô aqui Mano, já era Deixa de ver pra ele Tô vendo Tô vendo Tô vendo pra matar ele Venom, 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 venom Ah, que time Que bonitinha Que time né Que time né Que time né Ah, que linda Vou subir aí também pra... Sobe, sobe, sobe Sobe que eu já tô matando essa bicha aqui mano Não É bicha Ah lá Vai acabar a minha... Ai, me acertou velho Ih, acabou as flechas Vai me dar boost pra eu ir lá, tá Já vou te... Ih, boa Pô, pô Ah, que cuzão gostoso Não, na água não Na água não Se cair na água se fodeu mano Se cair na água se fodeu mano Se fodeu, se fodeu, se fodeu, se fodeu 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 Ah, adivinha que você acha a portinha do arco A portinha do arco A portinha do arco Viado O que, gente O que? O que? Que isso? Ah, viado mano A portinha do arco Nossa, que cuzão velho Que cuzão gostoso Nossa, filha da mãe velho Na moral Não, tu vai vir aqui em terra Sua puta imã Ó, tá dando a volta, é? Ó quem vai te pegar agora Ó quem vai te pegar isso É, acabou mesmo Eu só queria dizer que tá... Ah não, eu vou virar sua putinha do arco Fodeu Não, eu não tenho é Vou te esperar aqui ó mano Eu sou homem velho Vem cá, aqui sua puta Você é homem? Eu sou Vem logo 120 segundos Sua cadela da vossa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem 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 Aqui ó 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 Fudeu Fudeu Perdi 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 Meus inscritos E é isso É fome